Não, e aí a gente gravou lá com ele, fala pra caralho, vem o xarope, velho Ah, não vou puxar o saco de gênio chato, velho Chega! Não, eu achei legal pra caralho ele Ele é legal Quer permuta no Bahamas, velho? Ele deu, ele deu permuta no Bahamas O mandíbula foi duas vezes lá, a mulher dele não pode saber Mentira, mentira Aí, mano, a gente fez a entrevista lá com ele, beleza, aí saímos de lá E quando ele vai lá, manda ele ver o Capela Olha o climão, cara Olha o climão que deixou O Capela levou ela pra assaltar de paraquedas, já ou não? Não O Capela já levou ela com em nasce pra comer açaí? Não, ainda não Na Zona Norte? Não Então ela não assaltou, ela só que cor, né? Gravamos lá, acabou 8 da noite, mano Cheguei em casa e, mano, eu moro do lado do Bahamas lá E aí cheguei em casa, tipo, mano, umas 10 da noite Aí os caras, aí, gravou no Bahamas, como é que foi? Ah, foi da hora Aí o cara, e aí, foi preso também? Eu falei, não Não é preso pro gravar no puteiro Ele falou, não, a polícia acabou de bater lá O Frota Eu falei, acabei de sair de lá Ele, ó, o Frota tá lá, mano Aí daqui a pouco saiu os vídeos do Maroni com a mesma roupa que nós entrevistamos Tipo, horas depois? É, tipo, umas duas horas depois A gente saiu de lá umas 9 da noite, umas 11, 11 e meia Ah, umas 11, lacraram, fecharam o barranho Ele falou, quer ficar aqui um pouquinho, vocês curtirem? Ah, pô, não dá Não dá Porque se não você olhar, não, eu sou casado E aí o Frota fechou Imagina, mano, se o Frota bate lá Tamo entrevistando daqui a pouco assim, ó, Polícia Federal A gente tava ao vivo lá Ao vivo, mano Ia ser maravilhoso Puta, ia ser maravilhoso, mano Ia ser maravilhoso Porra, meu irmão, tá ligado? Puta, ia ser maravilhoso É ser o melhor corte O Frota fechando pro tempo É, cara, o mundo tá muito estranho, cara Não, e o contexto? O Frota é o cara que mais fez coisa diferente no mundo Ele foi galã da Globo, casou com a Cláudia Raia Casa dos Artistas Funqueiro Casa dos Artistas, funqueiro Legendário Levou Ele levou cachorro, pitbull no palco do Domingo Legal pra cantar funk Ah, vá É, pô Ele era o, como é que pitbull, uma coisa assim Virou político, agora tá fechando Não, não, ele fez Praça é Nossa Ele era o Batman Teve um especial no fim do ano Caralho Caralho Fez stand-up Não imagina É mesmo, fez stand-up Comeu um travesti Sim Mas isso aí não vou jogar, né? É Não tô jogando nada Só que ele fez de tudo já É Comeu a Rita Cadillac É Ah, a Tammy Gretchen Ele gravou com a Tammy Gretchen? Não, acho que não Tammy Gretchen comeu ele É Agora imagina, imagina O cara entra na zona e a gente assim Não, tô só fazendo um podcast Ah, falou Beleza, então Mano, que bizarro Eu lembro que o Carioca contava pra mim Que o Frota era na rádio E o travesti que ele gravou Chamava Bianca, né? Aí ele começando na rádio E o Carioca ficava de longe assim Vai Bianca Vai Bianca Isso, Bianca E ele, pega a pilha? Puta caralho Ele pega, não, não Muito bom Pega a pilha? Ele é gente boa pra caralho Galera, então Então voltamos aqui A gente tava falando de quem? Do Frota e acabou a luz O cara deu umas piscadas aqui Mandou fechar Mandou fechar, hein, meu Frota é foda, mano Que bizarro isso E aí